E aí Tá que fácil, né? Ó, tô tomando mais um pedaço Mais do que o que eu faço Pega e reta o que eu faço Borra mesmo O que é isso? Não é da sua história aí Pode ser a gente pra ficar nessa aí Pode ser que tá dormindo É da sua conta Pegou essa aqui E aí 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 Eu vou te ver E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL